E aí DJ Bell, tá gravando? Você pensou que ia me atrasar Deu ruim, bobão, não dá Porque o Deus que eu sirvo é o maior Se liga em mim, ó só Sou cidade de Deus Meu escritório é na Alemoa Sou o quadrão, chapada, ilha do príncipe Cabelo voa Sou baixada, medinha e caixinha Sou lixão de Lideal, sou mangueirinha Santuário, olho, sapo, aê Posse 8, dica e de gramático Beira-mar de Loperária, Santa Lúcia Sou barulho vermelho, J.A.G. Ah, deu bom, bobão Olha pra mim, vê como eu tô Tô tranquilão Ah, deu bom, bobão Olha pra mim, vê como eu tô Tô tranquilão Arraial do Cabo, Cabo Frio Salvador, Ponto de Curilha Os Vitória, Vila Velha Eu pulo o bandê Calma, recalcado, fica quieto Quando eu for em Fernando de Noronha Tira o porto pra tu ver Ipanema, Grumar e Lebron Roupa, cabana, São Conrado Leme, apuador, recreio Olha a barra, aê Ah, deu bom, bobão Olha pra mim, vê como eu tô Tô tranquilão Ah, deu bom, bobão Olha pra mim, vê como eu tô Tô tranquilão Arraial do Cabo, Cabo Frio Salvador, Ponto de Curilha Os Vitória, Vila Velha Eu pulo o bandê Calma, recalcado, fica quieto Quando eu for em Fernando de Noronha Tira o porto pra tu ver Ipanema, Grumar e Lebron Roupa, cabana, São Conrado Leme, apuador, recreio Olha a barra, aê Ah, deu bom, bobão Olha pra mim, vê como eu tô Tô tranquilão Ah, deu bom, bobão Olha pra mim, vê como eu tô Tô tranquilão É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma 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 Deixando os modinhos em coma